Salve, salve, pessoal! E aí? Tudo do Suave com vocês? Tomara que sim, pois, bolsonarista, o arco está muito bom, não, meu velho. Os caras estão todos desesperados. Ei, não sei se vocês já sacaram, meu irmão, mas... Está ligado aquele bicho lá, Pablo Massal, que disputa a prefeitura de São Paulo? Pronto, meu velho. O bicho foi desmascarado, meu velho. A galera pegou as ideias dele e descobriu porque ele insiste tanto em ficar com aqueles papos. Para que o Guilherme Boulos é envolvido com os negócios de leite e ninho, tá ligado, não? Enfim, se inscreve no canal, deixa like e comentário para ajudar nós no engajamento. Pode comentar qualquer coisa, tá ligado? Bora dar uma sacada aqui nessa ideia que Boulos deu, velho. É fogo no gado, papai. Pessoal, acabou de sair a reportagem que desmonta a farsa do Pablo Massal. Todo mundo viu as acusações mentirosas que ele fez contra mim nos últimos dias, querendo associar ao uso de droga. Pois é, agora a notícia que saiu na Folha de São Paulo, nesse momento, mostra qual foi a malandragem que ele usou para construir essa fake news vergonhosa. Vê só, eu não sou o único Guilherme Boulos que existe no mundo. Meu nome é Guilherme Castro Boulos. Existe um outro cidadão chamado Guilherme Barduil Boulos, que inclusive é candidato a vereador na chapa do Ricardo Nunes. Não tem nada a ver com a gente. E esse cara chegou a ser preso por porte de droga. O que o Marçal queria fazer? Associar duas pessoas diferentes. E fazer essa malandragem, lógico. Ele não é bobo. Ele sabia que são pessoas diferentes. Não foi enganado. Tanto é que eu desafiei ele no Roda Viva a mostrar a prova que ele tivesse, que ele dizia que tinha e que não teria, porque inventou uma mentira, uma fake news, e ele disse que mostraria no debate da Globo. Por quê? Porque o debate da Globo é o último. Há dois dias da eleição. Então ele jogaria mentira no ar, geraria confusão e não daria tempo das pessoas desmentirem. Agora, essa tática vergonhosa, criminosa do Pablo Marçal caiu por terra porque foi desmontada pela investigação jornalística. É assim que é. O Pablo Marçal ganhou a vida fazendo estelionato. Estelionato contra aposentados, foi condenado, foi preso por isso. Agora, queria fazer esse estelionato para enganar os eleitores da cidade de São Paulo. Não deu certo, Marçal. Sua mentira caiu por terra. E aí, meu velho, na moral, essa extrema-direita é muito tinhosa, tá ligado não, papai? Essa galera mesmo tem que ser expurgada, amor velho, da vida política mesmo, na realidade mesmo. Ush, tem que comer cadeia, tá ligado não? Essa galera vive na base do estelionato, amor velho, do charlatanismo e Ibraipá. Ush, tu é doida. Enfim, peço que inscreva-se no canal, deixa like e comentário para nos ajudar a engajamento, compartilha o vídeo, tá ligado não, para fazer o vídeo chegar mais longe. Tamo junto, até a próxima. Pagopista é sem anistia e sem sairinha, tá ligado, meu velho? É fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima. Tchau, Tchau.